Ilusão Pensar que o mundo vai acabar amanhã Que a Terra Gira em torno do Sol Que o planeta É uma bola redonda Cheia de oxigênio E o seu núcleo Simplesmente É formada Pelo fogo Que gira E faz tudo Estar Como estar Hoje eu vivo Porque dentro de mim Existe um sopro de vida Que me faz ser feliz A cada momento Eu gosto De você Mundo 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 Viu